Bem, olá a todos, boa tarde, vou começar, pois entretanto se mais pessoas forem chegando, espero que usem o chat, já que eu não consigo perceber quem está do outro lado. Então, o meu nome é Sandra Reis, eu sou da Travassou, uma aldeia no norte, pertencente a Aveiro. O meu primeiro contacto com a astronomia foi desde sempre, não sei, eu sempre quis alguma coisa relacionada com a astronomia, aliás o meu sonho quando eu era criança era ser astronauta, até que me apercebi que isso seria bastante difícil para mim e então eu achei que a segunda melhor coisa seria seguir a astronomia e sempre disse desde a escola primária e sempre disse aos meus professores que seria uma astrónoma um dia. Então, quando eu decidi o que eu queria e a minha família toda sabia, os meus pais sempre foram muito apoiantes de mim, apesar de o meu pai principalmente sentir bastante, não achava que seria o melhor caminho para mim porque por causa da falta de emprego ou não ser um emprego muito estável e normalmente implicar que a gente tenha de ir para fora. Então, ele não gostava muito da ideia, mas por outro lado sempre apoiou e sempre tive o apoio dos meus pais nesse aspecto. Então, eu desde sempre, desde quando era criança, os meus pais levavam-me a todos os eventos que existiam de astronomia na nossa zona. Eu fui a imensas sessões de observação do céu, fui a cursos públicos que normalmente eram já pessoas adultas que lá estavam e eu era a única criança que estava sempre presente. E então, depois, quando foi a altura de decidir o curso, de me inscrever na universidade, eu não tinha qualquer dúvida por onde me inscrever, eu inscrevi-me na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Na altura o curso era Física e Matemática Aplicada ao ramo da Astronomia. Eu tirei a licenciatura lá e não sabia ainda muito bem qual seria o caminho a seguir. Sabia que continuaria em Astronomia, mas não sabia para que área da Astronomia, porque nós temos planetas, estrelas, galáxias, cosmologia e eu não sabia o que queria. Então, depois, quando me inscrevi no mestrado, também na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, já comecei a ter mais contacto com a Astronomia, porque o curso, a licenciatura era mais na base da Física e da Matemática e muito pouco contacto com a Astronomia. Então, depois, no mestrado, quando efetivamente comecei a ter disciplinas de Astronomia, a minha favorita foi Galáxias, com a professora Catarina Lugo, que também deu um webinar hoje de manhã. E então foi aí que eu decidi que seguiria as Galáxias. Depois, ainda tive, durante o tempo que estive no Porto, ainda fui trabalhando no planetário como monitora, ia às escolas fazer sessões de divulgação da Astronomia. Entretanto, acabei o mestrado e consegui uma bolsa de iniciação à investigação no CAUP, no Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, onde estive lá a continuar o meu trabalho de mestrado. Até que, finalmente, abriu uma bolsa para tirar o doutoramento em Lisboa e eu vim para Lisboa. Então, neste momento, sou aluna de doutoramento da Universidade de Lisboa, mas a investigação é feita aqui no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, no Observatório de Lisboa. O que eu estudo neste momento são as Galáxias mais massivas. As Galáxias massivas quer dizer que são galáxias com muitas estrelas. E eu estudo estas galáxias porque elas são raras no Universo, portanto, há coisas que acontecem em elas que não acontecem às outras galáxias. E, então, o meu objetivo durante o meu doutoramento será descobrir, ter algumas respostas para a formação e a evolução destas galáxias. No futuro, o meu curso, quando eu acabar o doutoramento, eu pretendo continuar na área da investigação, mas neste momento é incerto porque, e isto é uma das desvantagens da astronomia, é que não dá para fazer planos a longo prazo. e eu, quando acabar o meu doutoramento, eu não sei o que é que vou fazer. Não sei se consigo uma bolsa aqui em Portugal, não sei se tenho de ir para outro país, ou não sei de todos se consigo uma bolsa. Então, é muito incerto. Mas, sim, o meu objetivo seria continuar com uma bolsa postdoc e continuar a investigação na minha área das galáxias nascidas. Se quiserem começar a fazer perguntas, acho que já fiz uma introdução boa sobre o meu percurso e estou aqui para responder ao que quiserem. Aqui atrás tenho o meu colega José, que também é para o meu percurso. O que gostas mais no teu trabalho? Ora, há muita coisa que eu gosto do meu trabalho. Para já estamos, é espetacular nós podermos dizer que estamos a estudar o Universo. Nem é toda a gente que pode dizer que estuda o Universo. O nosso laboratório é o Universo. Isso é espetacular. Mas há muita coisa que eu gosto. Tirando um ponto de parte da ciência, também o facto de podermos viajar bastante, conhecer pessoas de todo o mundo. Por exemplo, quando eu tirei o mestrado, tive um mês no México, numa escola. E isso foi uma oportunidade para conhecer pessoas de todo o mundo e pessoas com quem hoje ainda sou bastante amiga. Durante o doutoramento também já fui a bastantes sítios. Estive em Madrid, em Estrasburgo, em Munique, Salamanca, Viena. E isso é uma parte muito gratificante deste trabalho. É o poder viajar pelo mundo, conhecer pessoas de todo o mundo e falar de ciência, falar do que nós gostamos. E acho que é isso. Como é que tu consegues essas bolsas? És tu que tens de procurar ou podem-te contactar? Bem, no meu caso, que nunca fui uma aluna brilhante, eu sempre tive de procurar pelas bolsas. Nunca me contactaram a dizer olha, temos aqui um trabalho para ti. Eu acredito que se fores uma pessoa bastante exemplar e que toda a gente saiba quem tu és, que te proponham alguma coisa. Mas não, normalmente somos nós que temos de ir à procura das bolsas, temos de saber o que queremos e procurar por onde é que vamos. Como é a carga de trabalho que tens de apresentar ao longo do ano de doutoramento? Ora, todos os anos, aqui em Lisboa, pelo menos, nós temos, não temos aulas durante o doutoramento, o que para mim é uma pena, acho que devíamos ter algumas formações. E então, é tudo baseado na investigação, eu passo o meu tempo todo aqui no observatório, também posso trabalhar por casa, mas a maior parte do tempo estou aqui a trabalhar, tanto posso estar num dia muito produtivo e estar aqui desde manhã até bastante tarde, como às vezes não está a ser tão produtivo e vou para casa e depois trabalho de casa de madrugada. E ao longo dos anos temos de apresentar um seminário por ano, no fim de cada ano, que é tipo uma espécie de um relatório do que fizemos durante o ano todo. E depois, isso é o que é obrigatório. temos de fazer sempre um seminário por ano para sermos avaliados e para saberem o progresso do trabalho. E depois, é suposto também participarmos em conferências e isso já acaba cada um procurar as conferências que há na nossa área, ver o que é relevante para nós e submeter ou por via de um póster ou através de uma apresentação oral e ir apresentar o nosso trabalho para que as pessoas lá fora saibam o que se faz aqui e o que é que tu fazes e meter-te no mapa. É uma forma também de criar contactos e de talvez às vezes consegues arranjar colaborações com outros institutos e outras pessoas através dessas conferências. Portanto, é muito importante o trabalho do networking quando se vai para fora. Qual o momento que mais te fascinou no doutoramento até agora? O que mais me fascinou? A pergunta é difícil. Não, de facto, não é. O momento que mais me fascinou foi quando estive em Munique há cerca de meio ano. Fui com o meu orientador para aprender a usar uns dados do Muse e quando lá estive nós tínhamos dados de uma galáxia que nós achamos que é galáxia maior do universo que nós conhecemos e eu fiquei fascinada com a extensão da galáxia porque eu nunca tinha visto nada assim. Então, quando obtivemos os dados e eu estava lá e começámos a ver a extensão da galáxia toda foi uma coisa incrível. Foi de ficar de boca aberta e dizer uau! Nesse momento eu vi que eu adoro mesmo o meu trabalho porque foi uma coisa impressionante ver a extensão do universo e o quão pequeninos nós somos. Foi incrível. aliás, a maior parte dos meus fechinhos são todos quando vou para fora. Quando se vai ver, quando se tem conhecimento do que se faz para além do que nós fazemos porque nós todos os dias temos de ler muitos papers só que normalmente estamos mais dentro do que nos interessa à nossa investigação então quando vamos para fora e vemos o que é feito para além do que nós fazemos há sempre motivos para ficar boca aberta e ficar fascinado com tudo o que a gente descobre e acho que é isso que me fascina muito na astronomia é o haver sempre mais coisas para aprender. Enquanto astrónoma há uma vez cientista algum tipo de discriminação de género no teu percurso? Não. Pessoalmente no meio da no meio da ciência não. Sinto discriminação na minha zona da sociedade por causa da minha idade e da minha escolha de carreira ouço muitas vezes que era suposto eu já estar a pensar em construir uma família e ter um emprego a sério ter um emprego fixo então nesse aspecto sim há essa discriminação porque eu não vejo esse tipo de comentários quando é um homem não vejo as pessoas a dizerem um homem ah tu devias ter um emprego sério e devias estar a pensar em ter filhos e não estar a estudar portanto nesse aspecto sinto essa discriminação mas no mundo no nosso meio no meio da ciência nunca senti nem na faculdade apesar de na faculdade éramos poucas alunas no meu ano quando eu entrei na licenciatura éramos cinco raparigas e o resto era tudo homens e a maior parte dos professores também acho que eram homens maioritariamente mas nunca senti nenhuma discriminação nunca e também igualmente quando vou para fora nunca senti nada que me deixasse desconfortável só mesmo a nível de sociedade as pessoas que não veem que a ciência é um emprego sério que a investigação é um emprego sério obrigada pela tua resposta ainda bem carinho do académico nunca sentiste nada desse cariz nada mas já agora tu também tens experiência nesta área tu alguma vez sentiste algum tipo de discriminação do académico do académico do académico não no percurso académico mas tal como teu nível pessoal e de saciedade exato, acho que é geral e mesmo dentro da minha família também algumas pessoas mais velhas não compreendem as minhas escolhas quando é que tu deixas de estudar quando é que tu arranjas um emprego a sério quando é que sei lá a astronomia apesar de tudo é uma área bem diversificada e de mentes abertas sim, a astronomia e é outra coisa muito boa da astronomia que se alguém um dia decide desistir da astronomia mudar de área está completamente à vontade porque nós somos treinados em tanta coisa que acho que conseguimos fazer um pouquinho de tudo Olá, boa tarde estou a falar a partir do Colégio Imaculado a Conceição de Viseu estou entre aulas há alguma mensagem que os dados transmitir às alunas do Clube de Astronomia? Olá o que é que eu posso transmitir? venham para a astronomia é muito giro não, mas podem fazer todas as perguntas que se quiserem estou fico contente em responder ou qualquer que seja que queiram perguntar sobre a astronomia comidas do terceiro ciclo o terceiro ciclo é décimo ou décimo segundo sétimo ou não não têm perguntas se calhar é mais fácil interagir assim se tiverem perguntas eu fico contente em responder bem, se estão no Clube de Astronomia é porque à partida gostam já de astronomia elas gostavam de saber se no dia a dia te sentes realizada a fazer investigação sim eu adoro o que faço eu acho que se elas têm já a paixão pela astronomia que não as deixem morrer que não tenham medo da matemática e da física porque é o que é essencial que se aplica em muito e que se quiserem vir para a astronomia têm de tirar licenciatura em física e depois da licenciatura é que escolhem a especialização em astronomia o mestrado e doutoramento normalmente o percurso é esse é tirar licenciatura em física depois mestrado e doutoramento e normalmente seguir com a investigação mas há pessoas que vão dar aulas ou seguem para divulgação ou até para outras áreas mas elas gostavam de saber se me dizem é a minha luta não deixar com medo a matemática se as afaste pois é muito comum mas é muito essencial a matemática mas principalmente a física é muito essencial a matemática é fácil ok vou transmitir beijinhos e obrigada nada obrigado a isso eu não gosto muito da astronomia é da astrofísica mais que tu gostas não é? de nada beijinhos e não deixe de as incentivar para a astronomia porque é que não gostas muito da astronomia e a Elsa Carolina se estivesse agora no 12º ano voltarias a escolher este percurso ou tinhas optado para outra área de estudos nunca escolheria outra área sempre viria para a astronomia isso nunca tive dúvida desde criança desde sempre quando entrei na escola primária eu já sabia que queria ser astrónoma a única a única coisa que poderia se calhar ter dúvida se soubesse hoje o que sei hoje se soubesse na altura seria se calhar pensar numa área numa engenharia qualquer mas isso era só por causa da minha parte do gostar muito de trabalhar numa missão espacial mas normalmente as missões espaciais eles precisam mais de engenheiros do que investigadores principalmente investigadores em galáxias portanto seria uma coisa a considerar por causa desse meu sonho também desde minha gostada de participar numa missão espacial mas só por isso mas estaria sempre ligada à astrofísica aliás eu ainda cheguei na universidade quando me candidatei à faculdade de ciências como primeira opção em segunda opção tinha posto engenharia aeroespacial que era a ideia de fundo enquanto ninguém faz perguntas aqui no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço temos várias áreas eu estou nas galáxias como eu já disse mas temos outras áreas temos as áreas os planetas o José aqui atrás trabalha com planetas temos estrelas e temos cosmologia são as quatro principais áreas do Instituto e também há instrumentação mas não está ninguém aqui no observatório aqui no em Lisboa o grupo de galáxias é pequenino no que diz respeito aos alunos há muitos orientadores mas há poucos alunos especificamente sou a única aluna em galáxias portanto venham para galáxias há muitos alunos em planetas em estrelas não conheço ninguém em cosmologia também há bastante pessoas eu acho que no Porto é mais equilibrado em termos de alunos nas diferentes áreas aqui em Lisboa está tudo em planetas e eu sozinha em galáxias porque escolheste estudar galáxias eu acho que disse isso no início eu eu estava muito na dúvida inicialmente para que área ir mas durante o mestrado a minha disciplina favorita foi a cadeira de galáxias da professora Catarina Lou e foi que eu escolhi que ia para galáxias mas antes estava na dúvida entre exoplanetas porque acho interessante e havia havia uma grande publicidade para os exoplanetas na altura e era isso acho que a minha dúvida era entre ou exoplanetas ou galáxias mas depois decidi quando tive aquela disciplina com a professora eu estava sempre ah isto é espetacular foi assim que eu decidi que queria galáxias eu acho que escolhi não me arrependo eu hoje quando vejo seminários das outras áreas eu penso muitas vezes ainda bem que eu vim para galáxias é muito mais fixe o que é que as doenças têm tão especial? porque a ver se o bigger picture acho porque acho que estudar planetas só é muito específico eu gosto de ter o facto de estudar as galáxias permite-nos ter uma visão mais geral do universo e é isso que eu gosto acho que toda a gente tem uma curiosidade inata quando somos crianças e ela é um algo é um bocado perdida à medida que vamos crescer eu mantive essa curiosidade sempre não é que não tenha outros interesses porque tenho também quando era miúda também fiz conservatório estudei música andei em aulas de dança andei em aulas de natação fiz imensas coisas muito diferentes mas e acho que até os meus pais até me incentivavam a ter outras coisas que era para ver se eu mudava de ideias e andei no basket mas a paixão sempre se manteve e a paixão pela música hoje também não se mantém mas a astronomia sempre falou mais alto do que a música mas acho que também não consigo separar não consigo abdicar uma pela outra nunca como consegues conciliar essas atividades que eu trabalho hoje só tenho uma atividade que é a música e é aos fins de semana portanto não não é difícil conciliar faz é com que eu tenha de ir maior parte dos fins de semana tenho de ir para cima não estou não fico cá mas de resto não nunca vai não vai estragar nada do meu trabalho porque é aos fins de semana e é uma coisa que eu prezo muito ter algo diferente de vez em quando a desligar a mente fazer algo diferente que eu também adoro é muito bom mas visto que é só aos fins de semana durante a semana estou aqui no observatório a trabalhar e depois aos fins de semana ou sábado tenho o meu ensaio ou tenho um concerto e já dá para desligar a cabeça um bocadinho na astronomia e depois voltar ao trabalho portanto é fácil conseguir bem obrigada por terem participado Carolina que conselhos das a quem quer seguir esta área persistência paciência esforço e é isso basicamente é preciso ter paciência porque não é fácil é preciso muito empenho é preciso estudar muito ler muito e não desistir porque o mais complicado é conseguir os fundos para trabalhar porque trabalho há sempre e há imensos projetos sempre o problema é ter fundos para isso mas se fazemos isto é porque gostamos mesmo muito da astronomia e vale a pena insistir porque eventualmente acaba-se por conseguir arranjar qualquer coisa mas basicamente antes da universidade é estudar bastante física e matemática não ter medo e durante a universidade ir falando sempre com com as pessoas das diferentes áreas para saber o que é que há os projetos que há o que é que se pode fazer para definir um caminho escolher aquilo que achamos que gostamos mais mais gostantes obrigado Pronto. Obrigada por terem participado. Espero que tenham gostado. Espero que se alguém está indeciso, que decida vir para astronomia, que é muito fixe, é fascinante e todos os dias estamos a aprender e isso é maravilhoso. E é isso. Obrigada por terem vindo e até uma próxima.